Olá, saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês alguns exercícios simples que podem ser realizados em casa para fortalecimento muscular de forma isométrica, ou seja, de uma forma onde nós tenhamos contração muscular sem que essa contração gere movimento na articulação que se deseja trabalhar. Esses exercícios são extremamente simples e podem ser feitos com materiais que vocês têm em casa e é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês nesse vídeo. Já faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que vocês inscrevam-se no meu canal, deixem seus comentários, as suas sugestões, são elas que norteiam os próximos vídeos a serem publicados especialmente para vocês. Bem, para isso vocês vão precisar de uma cadeira, eu coloquei aqui alguns utensílios como travesseiro, bola, pezinho, que depois eu vou explicar como é que vocês fazem, e uma faixinha, tudo bem? Inicialmente, vai se sentar nessa cadeira, pegar uma bola e colocar entre os joelhos. Então, com essa bola entre os joelhos, vai realizar uma força de compressão e vai manter a pressão sobre a bola. Vai contar entre 10 a 20 segundos e vai relaxar descansando. Realizando, então, esse exercício de 3 a 5 vezes de 10 a 20 segundos. Descansou, deu um tempo para se recuperar, coloca novamente e vai aplicar uma força que seja confortável para trabalhar os músculos internos da coxa, ou seja, os músculos adutores. Conto de 10 a 20 segundos, retiro a bola e descanso. Então, esse mesmo exercício, como eu disse, conto até 10 ou 20 e sustento a força por aproximadamente 10 ou 20 segundos e repito de 3 a 5 vezes, sempre respeitando os seus limites, ok? Então, coloco, comprimo trabalhando a musculatura interna, o quanto de força que eu vou colocar aqui é o quanto que seja confortável que eu sinta esses músculos internos da minha coxa trabalhar. Para quem não tem uma bolinha, poderia ser um travesseiro ou uma almofada. Eu pego uma almofada, dobro ela ao meio, coloco ela entre meus joelhos e faço o mesmo procedimento. Comprimo, sustento 10 a 20 segundos, então eu relaxo. Então, o exercício pode ser realizado ou com um travesseiro ou com uma bolinha. Agora, nós vamos fazer o exercício para fortalecer os músculos laterais da coxa. Para isso, eu vou precisar de um cinto de calça ou uma faixa de roupão ou uma faixa inelástica, ok? Se fosse elástica, também poderia ser. O que eu vou fazer? Eu vou envolver os meus joelhos próximos um ao outro e vou amarrar. Após amarrar, eu agora vou fazer com os meus pés paralelos uma força no sentido lateral de abertura dos meus joelhos. E eu vou sustentar essa força, também, por aproximadamente de 10 a 20 segundos. Esse exercício, então, ele vai fortalecer os músculos laterais do meu quadril, da minha coxa. Conto de 10 a 20 segundos e volto à posição inicial relaxando. Intervalo, levo novamente o máximo de força de abertura tolerável, de forma confortável, fortalecendo os músculos laterais de coxa. Sustento por aproximadamente de 10 a 20 segundos e descanso. Assim como o anterior, repetindo de 3 a 5 vezes. Lembrando, os exercícios de fortalecimento, eles devem ser feitos somente uma vez ao dia. Não precisa ser feito duas ou mais vezes por dia. Uma vez por dia é o suficiente. Próximo exercício, ainda sentado, para quem não tem uma tornozeleira, poderia pegar um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, e então, colocar em volta do tornozelo. Esse é um pezinho, é uma tornozeleira de 1 kg. Então, colocar nos dois joelhos. Então, sentado, com as costas bem apoiadas, vai realizar um movimento de extensão do joelho para frente. Ou seja, eu vou esticar todo o meu joelho, puxar a pontinha do meu pé e concentrar no músculo anterior da coxa, ou seja, no meu quadríceps. Vou sustentar por aproximadamente 20 segundos. Então, eu baixo uma das pernas e estendo a outra. E da mesma maneira, eu conto por aproximadamente 20 segundos, retornando à posição inicial. Então, repara que eu fiz uma primeira série na perna direita, uma primeira série na perna esquerda. Agora, eu vou retornar com mais uma série na perna direita, conto até 20, sustentando em isometria, baixo, troco com a perna esquerda. Segunda série. Então, eu vou alternando perna direita e esquerda por aproximadamente 5 séries. Então, esse exercício eu posso realizar 5 séries de 20 segundos cada exercício. Tudo bem? Então, até o momento, nós trabalhamos músculos internos da coxa, os músculos laterais da coxa, os músculos anteriores da coxa. Nós ainda temos que trabalhar panturrilha e musculatura posterior. Dessa maneira, eu vou me posicionar, então, em pé. Apoiando os meus dedos na cadeira. E vou fletir o meu joelho a 90 graus. E vou sustentar. É importante nesse exercício que eu mantenha um alinhamento entre as minhas coxas. Tudo bem? Eu não posso estar com uma coxa à frente da outra. As duas têm que se manter alinhadas ou até um pouco mais para trás. E eu mantenho uma flexão de aproximadamente 90 graus do joelho. E vou sustentar. De 10 a 20 segundos. Então, eu troco com a perna contralateral. Como eu disse, mantendo sempre o alinhamento. Esse joelho não pode estar anterior, tem que estar até um pouco mais posterior. Sustento de 10 a 20 segundos. E abaixo. Então, eu vou alternando as pernas sucessivamente. Até completar de 3 a 5 séries. É muito comum, nesse exercício que eu demonstrei para vocês, os pacientes se referirem em câimbra. Ou seja, um repuxo na musculatura posterior. Por quê? Porque esse músculo é um músculo destreinado na grande maioria dos pacientes. E ao exercer uma contração voluntária um pouco mais exacerbada, essa musculatura já responde com espasmo muscular. Então, se isso acontecer, você diminui o tempo. Ao invés de segurar 10 segundos, pode começar com tempos menores. Aumentando progressivamente, conforme a sua melhora, conforme a tolerância. Tudo bem? Então, bem alinhadinho. Dobrou um para trás. Sustentou. Sempre lembrar do tronco reto, tá? Não pode deixar o tronco curvado, o tronco reto. E alterna com o joelho contralateral. Tudo bem? Então, é um exercício que vai realizado de 3 a 5 vezes. De 10 a 20 segundos. Ou para aqueles que sentem câimbras um pouco menos de tempo. E por fim, exercício para a musculatura da panturrilha. Esse nós não vamos trabalhar em isometria. A gente vai trabalhar com exercício concêntrico. Ou seja, com movimento. Tanto de subida como de descida, tá? Então, eu vou subir e descer. Exercícios isotônicos. Subi e desço. 1, 2, 3. Ou seja, mantenho o apoio dos dedos sobre a cadeira. O tronco reto e alinhado. Subi e desci o calcanhar. Subi e desci o calcanhar. Subi e desci o calcanhar. Desci o calcanhar. Realizo, então, esse exercício. De 10 a 15 vezes. Ou de 10 a 20 vezes. E descanso. Então, eu volto a realizar o exercício. Esse exercício eu posso fazer umas 3 séries somente. Se eu tiver um degrauzinho. Eu poderia ter um degrauzinho. Ou um livro que eu pisasse sobre ele. E o meu calcanhar ficasse livre. Então, eu iria fazer com esse meu calcanhar. Para fora desse degrau. Tudo bem? A minha parte anterior do pé apoiada. Com o degrau para fora. Subindo e descendo. Assim a gente consegue otimizar esse trabalho de fortalecimento isotônico. Bem, esses são alguns exercícios extremamente simples. Exercícios que eu gostaria de passar para vocês. Realizar na casa de vocês. Que vão ajudar muito no trabalho de reforço muscular. Bem, deixo aqui um grande abraço a todos. A quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no meu canal. Deixe os seus comentários. As suas sugestões. E a gente se vê em breve. Até mais. Até mais.